Falei ser você, se saber te esquecer Mas o momento eu já sei, você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mas que uma história pra viver, o tempo parece dizer Não, não me deixe mais, nunca me deixe Mas onde possa estar, é tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais, porque eu te quero em mim Inesquecível em mim, ouço sua voz e a alegria Dentro de mim faz moradia, me vira tanto alem sobre pele Te levo sempre em meu olhar, no nosso dia te procurar Entre meus olhos, minha paz, a falta de você E assim, profundamente eu E assim, profundamente eu E assim, profundamente eu E assim, profundamente eu Já não me deixe mais Nunca me deixe mais Já não me deixe mais